Esta dúvida é chuva, afoga-me gota a gota Enxarga-me a vida e molha-me a sopa Eu não sei o que fazer a não ser fazer de conta Que a exaustão que eu sinto não vem da tua boca Tudo o que eu não te digo, sintetiza-se nisto Veneno de dentro, destilado o teu feitio Tento tolerar, eu sei que tentas ser boa comigo Eu quero acabar com isto, não acabar contigo Mas por muito que mascaram a lâmina Tu sentes a ânsia, era mais fácil assumir o fim Mas tu sabes amanhã, eu fico porque tenho medo Fico porque tenho que ser fim Com os pés numa hermota e fico até o mar me colher Mas este amor é uma corda que me segura ou me enforca Quero-me vingar de mim por não ceder à minha cólora Esta galera está a me estrangular e a dar-me uma bola nova Tenho que comer o abói e vomitar a dependência fora Eu não morro sem ti, tenho um arranjo por mim Tu não me queres feliz, queres-me presa a ti Essa pressão é veneno, deprimes-me por teu sonho Eu não quero uma vida contigo, seu ser eu te é um estorbo Eu não morro sem ti, tenho um arranjo por mim Tu não me queres feliz, queres-me presa a ti E essa pressão é veneno, deprimes-me por teu sonho Eu não quero uma vida contigo, seu ser eu te é um estorbo Amanhã o sol nasce novamente É o que repito para mim sempre Sou tão mal que já não dá, provavelmente Aleijar-me na queda, no ninho da serpente Antídoto, antitude, o meu paideu O azar todo dá-me força no lente Eu disse-te logo, sou transparente Só se o meu frio embaceou a tua lente E não, vês um palmo à frente Eu disse-te logo, estou mais à frente Só se o meu avanço deu a volta ao tempo E tiveste que olhar para trás Deves ser de idade, estou sempre cansado E este cansaço é desculpa por tudo É um facto, não há argumentos Contra sonhos, não há sacrifícios Sou monótono como o ritmo Cardíaco, sou colóquio no monólogo Contínuo, onde tu só podes ouvir falar Não é permitido Eu não morro sem ti, nem morres por mim Tu não me queres feliz, queres-me presa a ti E essa pressão é veneno Deprimes-me por teu sonho Eu não quero uma vida contigo, seu ser eu te é um estorbo Eu não morro sem ti, nem morres por mim Tu não me queres feliz, queres-me presa a ti E essa pressão é veneno Deprimes-me por teu sonho Eu não quero uma vida contigo, seu ser eu te é um estorbo Eu não quero uma vida contigo, seu ser eu te é um estorbo Eu não quero uma vida contigo, seu ser eu te é um estorbo